A polícia está investigando a denúncia feita por uma universitária contra um homem que teria publicado na internet o vídeo dos dois em cenas de sexo. Na delegacia, o cabra foi ouvido. Eita! Acharam o cara! Rapaz, eu tava achando que essa história tava um pouquinho estranha. Me perdoe até os envolvidos, mas eu vou falar das desconfianças que eu tenho dessa história aqui, tá certo? Mas o cabra disse o seguinte. Ela deixou eu filmar. Sim, meu amigo, o delegado perguntou, mas não era pra publicar na internet. Vocês podiam filmar, ela autorizou-se eu publicar na internet e ele disse que não, foi sem querer, porque eu sou um digital influencer. É o quê? Eu sou um influenciador digital. Então, eu sou famoso na internet. Aí, eu tinha feito um comercial e, sem querer, eu deixei a câmera ligada. O delegado. E foi, é? Uhum. Reportagem completa, mostra aqui. O homem e a mulher envolvidos no vídeo não mantêm um relacionamento fixo. As cenas de sexo que foram filmadas ocorreram dentro do carro dele, estacionado em frente à casa da vítima, no bairro da Estância, no Recife. Ele é um influenciador digital de 22 anos e ela uma universitária de 34. Os primeiros depoimentos colhidos pela polícia confirmam que a filmagem foi autorizada pela mulher. Ele confessa que houve uma gravação da cena sexual praticada entre ele e a suposta vítima. Ela confirma essa informação de que sabia que estava filmando, que consentiu a filmagem? Ela confirma que realmente consentiu, mas logicamente não consentiu a divulgação daquela cena sexual. O vídeo de duração de 15 segundos mostra os dois em um momento íntimo. Ele foi divulgado na conta do homem em uma rede social que compartilha imagens. Nesse aplicativo, ele tinha mais de 30 mil seguidores e diz que postou acidentalmente e apagou em seguida. Ele falou que tinha gravado anteriormente, minutos antes, um vídeo para uma propaganda, que ele trabalha com isso. E estava aberta lá a câmera do stories do Instagram. E ele aproveitou, consentido pela vítima, começou a gravar utilizando aquele aplicativo. E quando terminou a gravação, ele disse que tocou lá e foi imediatamente, caiu no stories. E que em segundos, ele quando percebeu que tinha sido propalada aquela imagem, ele apagou imediatamente. Sendo que, segundo informações, uma pessoa que ainda resta ser identificada, observando aquela imagem, gravou e começou a propalar para outras pessoas. A polícia agora investiga se o homem teve ou não a intenção de divulgar as imagens na internet. Ele pode responder pelo crime de divulgação de cena de sexo, que tem de 1 a 5 anos de pena. A pessoa que salvou o vídeo e repassou, mesmo depois dele ter sido apagado da rede social, cometeu o mesmo crime. Nós vamos aprofundar nas investigações, tentar identificar quem foi que propalou essas informações, tentar cruzar alguns dados. No seu interrogatório, o suspeito, o investigado, ele juntou uma mídia digital comprovando que teve conversas anteriormente com a suposta vítima, desesperado porque tinha divulgado essas imagens sem querer e tal. Cancelou sua conta e ele deixou bem claro que trabalha sua fonte de renda exatamente em divulgações pelo Instagram. E que ele se sente prejudicado porque teve que realmente cancelar a conta, trazendo prejuízos financeiros. Ah, daqui a pouco, daqui a pouco os dois vão querer processar o Instagram, porque o vídeo foi vazado. Desculpem, rapaz, olha, eu acho muito estranho esse negócio de influenciador digital, com todo respeito aos que são, né? Mas é um negócio meio estranho, porque a pessoa ganha uma fama, mesmo que não tenha sequer motivo para ter aquela fama, mas a pessoa ganha fama, passa a ter seguidores e com isso ela consegue até vender publicidade. Diz o rapaz que tinha acabado de fazer um comercial, sem querer o celular ficou ligado e ele estava no carro fazendo sexo com a moça e o celular ligou e filmou justamente em cima da danada, pá, do cara. Filmou o cara e a moça parecia, bicho, que o cara tinha pego de fato o celular para se filmar, para que eles se filmassem. Aí a moça era a vítima, agora o cara disse que é vítima também, não estranhe se daqui a pouco os dois estiverem dando entrevista em um bocado de programa de rede nacional por conta da repercussão e talvez até vendendo publicidade por conta disso. Se não for, me perdoem, me perdoem, mas a impressão que se tem é essa. E em respeito aos dois, estamos também poupando, inclusive, de divulgar a identidade ou as identidades de ambos.